Boa noite a todos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por vai existir de vida e pela nossa saúde. Primeiro secretário, Pedro Anjo, da Silva de Lima, meus pares, colegas viradores, aos internautas, o culto do Alvaro Sérgio, que sempre nos acompanha, minha mãe que sempre me acompanha e me dá força, cumprimentar aqui os assessores da casa, o Cássio, aos servidores da prefeitura, o Duda, o Atilho, boa noite a todos. Bom, primeiramente eu quero parabenizar aqui, Juntiva, pelo 50º aniversário, 50 anos de emancipação política administrativa, muito bonito, né, o desfile cívico, resgatando a tradição do nosso município, né, sempre nas festividades, 7 de setembro, no aniversário da cidade, o desfile cívico é muito importante. Eu lembrei, né, quando eu estudava, era um prazer, o aluno, né, ficava muito feliz em desfilar no dia 7 de setembro, nas corporações da liberdade da cidade, e um tempo foi congelado esse desfile, mas graças a Deus, né, aos nossos educadores, professores, a rede de educação, resgatou, resgatou esse desfile cívico muito importante. Também, inaugurado, lá próximo da Casa do Atilho, a Academia do Arlivre, né, que os munícipes lá, os mandadores do Distrito do Barnabéz, merecem, né, um carinho especial, que muitas das vezes passa executivo, legislativo, e nunca olha o território de Barnabéz, distrito. Então, o Barnabéz está sendo olhado, e aos poucos, né, estão dando aquela alegria aos munícipes do Distrito do Barnabéz. Quero aqui falar também, na semana passada, eu atendi aqui na Câmara Municipal a família de um funcionário que trabalha na transposição da água, consórcio construtor São Orestes, preocupada, né, porque o marido dela fica uma semana toda no cartilho de obra, lá na transposição da água, de visto que tem pessoas na família que precisam de cuidado médico e tem que ser assistido pelas famílias. Então, eu fui, conversei com o prefeito, e pela minha felicidade, aí ele me convidou para ir até o município de Ibiúna, quando eu fui ontem, falamos lá com o prefeito de Ibiúna, o Fábio Belo, né, a respeito do transporte dos servidores, lá da transposição da água. Então, pelo que eu entendi, é que a empresa Breda Turismo, ela faz o transporte lá em Ibiúna, né, o transporte. E, para ser transportado os funcionários, né, do canteiro de obra, então a prefeitura de Ibiúna, ela tem que regulamentar o transporte, né, que hoje é feito pela minha cativa e também pelo do Vale. E, assim, também lá em Ibiúna é feito pela Rápido Conceição, né. E também lá na Ibiúna é feito pela Rápido Raposo. Então, para regularizar essa concessão aqui no nosso município, aqui temos apenas 300 metros, né, para regularizar. E aí foi questionada pela empresa Miro do Vale, que ela não tinha intenção de fazer esse transporte, mas aí ela abriria a mão para outra empresa, que seria a Breda, né, fazer o transporte dos funcionários, que tem 82 funcionários que são daqui de Ibiúna, e em 330 são transportados lá em Ibiúna. São 330 funcionários que foram contratados por Ibiúna. Então, nós saímos até Ibiúna, também fomos com o Faro, com o Nelson, que é o coordenador de recursos humanos, e o prefeito também, ele não sabia como fazer, então foi encaminhado o nosso, né, ao decreto-lei, regulamentando essa concessão, né, do transporte. E aí vai ficar por conta da Breda, da Breda fazer o transporte com os funcionários. Então, nos preocupa muito, né, esse transporte, porque queira ou não queira, são pais e famílias, porque lá em Ibiúna, todos os 330 funcionários, eles são transportados pela Breda. Onde, nós fomos pela Rápido dos Travares, voltamos por dentro da, aqui, da Ibiúna, eu pude ver lá, mais ou menos, mais de 30, 40 ônibus parados, transportando, né, os funcionários lá da obra. Então, é muito importante a gente acompanhar, como teve o Rogério lá, que questionou também esse assunto, né, pela Associação da Samba. Então, esses vereadores também, já foi questionado a respeito do transporte, e é que nos preocupa, preocupa muito, né, nesse transporte. Então, o que eu pude retornar para a família que veio me procurar, é que após a regularização dos decretos para resolver a questão da concessão das linhas, e aí a empresa fará esses transportes, né, e aí seria a Breda fazendo o transporte de Tiba ao canteiro de obra para atender aqueles funcionários. Então, estou aqui passando, né, eu tive contato com os outros vereadores, explicando a minha ida lá do Ibiúna, e ficou assim, acertado. Acertando os decretos, dentro de 15 dias, a empresa estará fazendo esse transporte para os funcionários. Então, meu muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado. Obrigado.